O maior atleta de todos os tempos. Isso é ser uma estrela para esses meninos aí do futebol. Ele é intocável, né? Ele é intocável. Eu não entendo muito de corrida, mas diz que pista com chuva, pista... Com todos os tipos de pista ele se dava bem. Quer dizer, o cara de todos os tipos. Para você fazer isso, não só o talento, é trabalho. Aquele foco que você falou ali. Foco, trabalho e humildade. E me parece uma pessoa muito grande. Para mim, 100%. Fala a verdade, gente. Esse é. Então, assim, não é verdade? Então, ele é, além do que, eu sei que pelos deuses dele. Ele é filho de São Jorge, por isso que corria tão bem. E filho de Emanjá, aquele olhinho de Emanjá, assim, ó. Quem tem o olhinho caidinho, assim, tem Emanjá. Então, ele era um protetor da família dele. Ele era carinhoso. Ele falava baixinho. Ele só não foi feliz, assim, totalmente. Ficava um buraco na vida dele. No quesito amor. Sempre. Como é que é essa história? Como pode? Filho de Emanjá, né? Porque filho de Emanjá tem... O primeiro, antes de você contar todos os detalhes disso, conta mesmo uma coisa. Dá para a gente ter tudo na vida? Não. Por exemplo, pensando um cara para ser o primeiro no esporte que ele escolheu para ser. Então, ele não tinha onde ser melhor naquela profissão. Uma pessoa que tem isso, vai ser prejudicado até parte? Não dava para ser feliz no amor? É, não dá para... No caso dele, porque ele tem São Jorge, olha só, as coisas de orixá. Ele foi filho de São Jorge. São Jorge tinha nove noivas e nunca foi feliz. E a gente tem as coisas que os orixás da gente tem. Aí, filho de Emanjá, materno, paterno, mas também não é muito feliz no amor. Então, a gente traz algumas coisas de outras vidas também. Então, não dá para ter tudo. Se ele tivesse tudo, ele não estaria aqui, né, gente? Para ter tudo, ele estaria em um plano superior. Ele estaria em planos muito superiores, que ele deve estar com certeza. Então, aqui, ele era um ser humano normal, com todos os defeitos, pouquíssimos defeitos. E um coração, assim, de ouro, né? Outra coisa que a gente viu aqui, fazendo o perfil do Ayrton, ele não morreu porque correu. Se ele não fosse corredor de carro, ele ia morrer de bicicleta, de avião, ele ia morrer de acidente, de patinete, de qualquer coisa. Então, o Ayrton não morreu porque correu. O Ayrton morreu porque ele estava escrito morrer de acidente. Eu não sei se eu estou sabendo me explicar. Estava escrito na história dele que ele ia morrer de acidente, podia ser de moto, de bicicleta, de qualquer coisa assim. Então, cumprindo a missão, com certeza, um cara conectado com o universo superior, com certeza está muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.